O que é que eles escolheram, Jax? Tá brincando Eu confio você não, Jax? Tá brincando O cara transmitindo a partida O cara do nosso time? O cara do nosso time? Ainda tem uma cadeira de plástico Que nem eu aqui jogando Nem tá sentado Você tá jogando em pé? Não tá nem perto da cadeira Boa lenha aí, tá? Boa lenha aí, tá? Deixa o seu pastor pra minha mão Compra... Centro Não, comprei Esqueci de dar Centro Quem é mid? Agora não Já que meu olho está... Fiscando Ele quer pegar até 4k Até o fim de semana, maninho Ah, vai mesmo Essa daqui é menos uma partida O cara é o peso, maninho No peso Você parla, mano, não vou nisso A terra mexe E o cosmos reverberta Eu pensei que eu entendi A natureza do baguco O que eu agora sei que eu não Mas eu sei como isso tudo acaba Claro que eu estou fazendo Claro que eu estou fazendo Claro que eu estou fazendo E o mundo que eu estou fazendo Não é muito bom Meu Deus, o cara olhou seu perfil Analisou Oh, sim Oh, sim O cara é que... Talvez tem canal né, todo esse tal que é Tem uma pessoa assistindo, sou eu Sim Vamos mexer as coisas Nossa, você já entrou pro youtube Já tem stalker realmente Que vida Muito bom O que é que ela traz daqui, ó? Fazer o que, maninho? Fica aqui perto Vou pegar uma das dessas Oh, sim Move Fica aqui Fica aqui É... Tchau Não caiu A Weaver pegou o double Em dobro? O que? A Weaver pegou Esqueci de... Esqueci de... Esqueci de apostar, velho Ranking em dobro Ih, otário Caraca, velho Troca Mais que boa Eu estou vendo se eu pud, maninho Atavio Atavio Estou no demônio Nossa, Rami Moved Está desfacchado, Serra O que que você fez? Nossa, isso é mais torto que o Batman Eu estava vendo o cara ali e estava vendo o cara ali. Você não pegou! Peguei não, o Eevee pegou. Pede TP ai galera. Nunca funciona. Eles nem pegaram o do... Agora! Boa! Rampo! Aí sim! Se redimiu! Desenhe! Move it! Não está jungle. Here I come! Já? Sim! Não! Você vai tentar matar minha pedra! A terra muda dentro de minhas pedras! Não! 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 É! sim moving let's roll onward qual é? qual é? não tem enough mana no forward north oh yes caraca yes indeed yes indeed a level 3 eu posso não 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 Perceba-se! Perceba-se! Claro! Perceba-se! I should've chosen a queen! Very good! Plate-se! Right! Moving! Ah, I guess I'm back! Yes, indeed! The Earth moves under my feet! Move it! Yes! Move it! Moving! Down you go! Move it! The Earth splinters my touch! Of course! I think the Earth's fortification will work, Dex! Onward! Oh! No! No! The Earth's fortification is too bad! No! 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 Caraca, mas agora o cara está aqui, mano, tem que ficar com ele aqui, né? Achei que você ia morrer antes Você tem Sentry ali, Watch Mas eu entrei tudo, eu não consigo avançar ali Sentry, já chega uma hora Achei que você vai morrer Nós não temos mais fogo Oh, Ingen Achei 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 Sim Achei 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 Eu venho Sua poder está em atacado Certo Eu tenho que trabalhar Sua poder está em atacado Prelimin O que você quer? Ha, 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 ha The earth needs me Very Good Let's shake Things up Que isso Move it Let's roll Move it Covering the ground I'm afraid More fuel for my fire Yes Onward The earth moves Oh, yes Oh, yes Yes, indeed Move it Move it Move it I'm your god too Here I come But there is no Oh, it's the nightmare Come here One step closer to that Which calls Moving Base And Tremble Let's shake things up Right The enemy Is Is Yes 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 I'm gonna You 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 What? What? Move it What? 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 Okay Oh You Uh I Lore Hope Two That's Good That's She It's Okay Estou terminando! Oh, sim! Não, velho, eles só andam juntos! Todos! Os dementes! Ah, só os dementes! Estão jogando certo! Espera aí, essa delícia! Mani, você tá muito lagado, velho! Entendi nada o que você falou! Mani, você tá que nem o... tava o... o... O Jonathan que... respondendo retardadamente! Tente! Basta e... Tremble! Move-la! Por quê? Vamos mexer as coisas! Sim! Tinha que levar essa torre do top! Tinha que fazer muita coisa, mas você não faz nada! Tinha que levar o top agora! O... o... o Jonathan! O Jonathan! Pode vir, mani! Você vai rocar aqui? O Jonathan! Se você tiver chegando, não é um stun! O Jonathan! O Jonathan! O Jonathan! O Jonathan jogou! E o Jonathan! Basta um i- одном do match! Me acaginei, velho! Pegou game! Kar wahr Tu me chama! Yo! Caralho, desistindo Eita porra, velho Já Já tem ult de novo nessa luna, velho Oi, pã Mas ele me chama Vai acabar alguma coisa Vai morrer ali Ai, tem um Rubik na jungle ali Aqui, olha, desviando tudo Todo mundo Forward Feel the earth move Hum Sim Ei, não se veja na torre de Fulton Tremble Tremble Bom, o bom da Weaver ter rouxado direto na toa O que? A Weaver ter rouxado direto na toa O que? A Weaver ter rouxado direto na toa Vamos, vamos, rodай P Tremo O que é isso? Vamos... Claro que, Muito bom Vamos... Olha só com a Madness Madness e Drums Eu vou fazer Force Staff primeiro Vamos abrir as coisas Oh sim Oh sim Aqui eu venho Defenda seu poder de falta Certo For this, I need more talent I need more talent Forward Your bottom tower is under attack The crown is under attack Yes indeed The bottom tower has fallen Take down No, it's burn Let's roll The Earth works Que reforme esse cara foi Ai tá de blink Que burn A Weaver A Weaver A Weaver Ele deu o Sentry Você tá colocando de novo Eu tô doido Não coloca o Ard ai não maninha, a gente acabou de colocar a Sentra e eles viram, eles vão tirar a Sentra e vão tirar o Ard. Eu não sabia se tinha tirado o Ard ou demônio daqui. Coloca o Ard em um lugar menos óbvio. Pô, o chute é muito OP nesse jogo velho. Que jogo. Dying Light. É. Caralho velho, demora. 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 Que suruba que foi essa? Destrua o poder do enemy? Defenda seu poder baixo. Caralho velho. Brasileiras, não tem urna. Não. Caralho velho, desculpa. Ah não, vamos A feast for my Beatles Não, eu te mato, mato Mato nem aí Mas vamos tirar as uas de tudo Colocou assim Não, não O que é isso? Não, não, não Tem uma mãe, não Tem uma mãe que vai Cuda 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 Ele ganhou 428 me matando. Ele valeu mais a pena pra gente matar. Não, mas valeu mais a pena não me matar, matar o que é melhor, ela perdeu o Gold. Vai roxão velho, vamos levar roxão. Vamos embora. Seja um acento lá, vem aí. Eu vou terminar, deixa eu terminar minha. Deixa eu trazer minha cêntrica, fazer roxão sem cêntrica. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A terra se apresenta Vamos agirar as coisas Vocês estão indo sem visão, vocês são loucos Olha a guarda aqui A terra se mova sob os meus pés Meu Deus Sim 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 O que é isso? 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 Eu quero jogar uma espécie de bolsa. Você vai jogar uma espécie de bolsa? Oh, sim! Ok, você vai? Apenas as espécies de bolsa. Ficou diferentes. Vamos lá! Tô fudido, Ramsey Vamos levar no top velho, esse cara com essa fissura na sua, nossa, ele só pegou essa magia no jogo é bravo o menino, ainda assim eu acho que você podia ter isso, eu acho que é muito bom eu acho que ele leva tudo o que vocês tem que ta fazendo, cara? tem TP desculpa desculpa por decrees DJ, DJ, MOTHERFUCK segura, segura segura, 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 é enrabado do nek que eles estão lá lá DJ, 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 MOTHERFUCK da 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 vai daqui demoni, vai daqui 3 2 3 4 5 5 2 5 Minhas ferramentas Bounty Sim Bounty Qualquer coisa que eu falo, eu fico mal Ele já tá sem PKB Pra não parar de ser idiota Isso é inútil Sim, verdade Esses caras tão de Mega Creeps, esses caras tão saindo da base Let's roll Doom Rain Not yet F*** Olha os Mega lá Não tá bom Não ia dar pra sair não A base deles caindo Back for more Keep your focus Só ganha tempo, os Mega estão errando Killing Spree Turn to the front of back for more Mind to Move it Ah ha Move it Agora não sou adulto, não sou delinquente Invisibilidade Base And tremble Claro que tem Tremble Wong É Vale Onde é esse cara aqui? E aí? É Ah, não sei Como é que é isso? Aqui é o que? Não dá força? Não dá não, dá a range não. A arme da terra está em frente debaixo dos meus filhos. Eu me matei, né? Eu me matei, né? Morreu! Eu vou te salvar. 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 Eu ia colocar Ward Center. Já tinha Ward Center lá, velho. Que? Eu ia pra que aí, velho? Eu ia te colocar na Shrine, velho. Eles estão voltando. Eles não saem da base assim não, velho. Se eles saem da base, eles têm que estar sem o Zeus, velho. Se eles estão sem o Zeus na base, eles perdem. Eles não temam roleta russa na base deles. Eles não tem o que fazer. Nossa, eu tô nela. Eles não têm mais do que fazer. As se eu fizer mais do que eu fiz, então posso pegar-o. Tenta de fios, hein? Vai, só sai Cara, na verdade, vai sair Sam, sai Agora daqui Tenta de fios Não, não, não. Tremble Não está pronto Seu torcedor está em baixo Não está em baixo, Shuttle Eu tenho um milhão de desapego nessa porra Você está em baixo Seu vatico meio está em baixo Sai! Não to com a merda do meu item por causa disso Que item? Ele está no lugar por meia hora Estou tentando arriscar o cara da casa do cacete Eu não estou conseguindo Vamos ver Aperta Ou não, parece que eles conseguem Aperta 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 O que é que você está fazendo? Sim! A Terra está em meio de meus estados! Sim! A Terra está em meio de meus estados! Sim! A Terra está em meio de meu estados! Ah... Sim! O cara está em meio de dedo! Até agora vocês não conseguiram acabar esse jogo, velho? Vocês já levaram tudo? Um grande braço! Meu coração está pulindo! Parece! Muito bom! Você tem que ir! Você tem que ir! Você tem que ir! Você tem que ir! Você nunca encontra minha Horde! Eu não abandono meus amigos... Para acabar com a minha Horde! E a Univer! Tira as chivas da mão, velho! A Univer! A Univer! A Univer! Com o lugar da Univer! A Univer! A Univer! Vá! 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 Eu não estou pronto! Vá! 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 Eu estou aqui! Eu apostei 500! Eu peguei Arcon 4! Nossa, que câmera horrorosa que você joga! Agonia de ver você jogando! Agonia! Nossa, estou na perspectiva dele aqui jogando! Agoniante! E eu? Qual o problema? Você ganhou 1500 pontos Ah, eu peguei mais 2 níveis Ah, eu peguei mais 2 níveis Ah, é! Não deixe apostado! Eu peguei mais o Immortal 3 Só pegue o Immortal 1 É E eu que não pego nenhum dos dois Ah, é isso Obrigado.